Bom pessoal, hoje eu tô com um vídeo diferente aqui no canal, normalmente eu falo de PC, mas hoje eu tô com um notebook na mesa aqui, é um Dell G3, um notebook show de bola, mas no caso do notebook aqui da Silene, minha colega de trabalho, professora lá do Senac, ele não tá tão legal assim, porque dá uma olhada, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Até pra dar o zoom tá lento, mas tá aí, dá uma olhada aqui, eu tô com aquele problema de disco 100%, e essa máquina tem um slot M.2 pra colocar um SSD, NVMe de altíssimo desempenho, mas de fábrica vem com HD, ainda aquele HD de notebook, de 5200 RPM, 5400 RPM, é aquele HD ledão, e aí a máquina fica direto dando 100% de disco, ela usa o computador aqui, esse notebook pra trabalho, e é um notebook com hardware muito bom, processador i5 de nona geração, com uma 1050, uma placa de vídeo dedicada, um hardware bacana, mas o HD dá aquela ledada e estraga toda a experiência de usar o PC. Então eu vou fazer um up aqui muito legal pra ela, e eu indiquei aqui o SSD da XPG, Gamix S50. Primeiro que é um SSD que eu também uso, ó, esse aqui é o dela de 1TB, e eu também tenho o meu, deixa eu pegar aqui, que tá no PC da Intel, se você não viu esse vídeo, tá aí em cima nos cards, eu tenho um igualzinho. E por que que eu indiquei esse modelo? Primeiro, é um PC de trabalho, e ela precisa da segurança do seu investimento aqui já, que é um SSD que não é dos mais baratos, tá custando aí na faixa dos mil reais, mil e cem reais. Essa versão de 1TB, eu tô deixando o link aí na descrição, tem versão maior de 2TB, tem versão menor de 512 também, tô deixando o link aí na descrição. Mas não é o preço grande atrativo. O que que é a grande vantagem? Primeiro, cinco anos de garantia. Um pela loja, mas quatro com a XPG aqui no Brasil, então você vai investir, quer ter um retorno, quer ficar tranquilo, SSD, XPG, Gamix. E essa versão tem dissipador de calor, o que é bem interessante pra um notebook, onde o espaço aqui é muito apertado. E ele tem um dissipador de calor fininho ali, pra garantir que ele vai trabalhar na melhor temperatura, e você vai ter o melhor desempenho e a maior durabilidade. Tem 740TB de TBW, então é uma unidade pra você usar tranquilo aí por muitos anos. E eu vou deixar o review completo desse cara aqui, aí no final do vídeo, pra vocês conhecerem mais detalhes do SSD. No vídeo de hoje eu quero mostrar a instalação aqui no notebook, eu vou ter que desmontar aqui essa parte de baixo pra instalar aqui o SSD. Vem comigo até o final. E lá vamos nós aqui abrir o notebook da Dell G3. Eu vou usar aqui uma espátula e a parafusadeira da Xiaomi aqui companheira, com uma Philips bem fininha. Vou retirar todos os parafusos aqui da tampa. Esse de cima não sai desse compreso, esse de baixo sai. Todos tem o mesmo tamanho, então posso guardar junto. Se tiver tamanho diferente, separa pra saber qual é qual. Deixa eu confirmar aqui se todos já chegaram no final. E agora aqui com o auxílio da espátula, eu vou devagarzinho tirando as travas aqui. Pra poder abrir, tem que fazer com muita calma, muita paciência. Pra não quebrar nenhuma trava e não estragar a lateral do notebook. Vamos lá aqui, trabalho delicado. Eu sinceramente não gosto de trabalhar com notebook por causa disso, tem que abrir. É um trabalho monstruoso aqui. Essa parte próxima da dobradiça do monitor é a pior. Então soltei aqui ele completamente. Vamos lá. E agora, com cuidado aqui, deixa eu olhar. Opa, saiu a tampa aí. Beleza. Agora eu posso trabalhar aqui com hardware. Vou começar removendo a bateria aqui. Você não pode trabalhar com ele energizado. Então vou tirar os dois parafusos que prendem a bateria interna aqui desse notebook da Dell. Soltar a travinha aqui com muito cuidado com a ajuda aqui de uma chavinha. Pronto. Sem bateria. Então tá aí. O SSD XPG Gamix S50 M.2 NVMe. Com todas as tecnologias aí, uma garantia de 5 anos. Tem um dissipador de calor bem fininho. Então dá pra usar tanto em PC quanto em notebook. Olha aí um dissipador de calor. Pra manter a temperatura de trabalho bem baixa. Essa aqui é a versão de 1TB, mas você encontra de 2TB e 512GB também. Eu vou deixar o link aí na descrição. E ele vai encaixar aqui, ó. No slot M.2 no notebook. Mas antes, eu tenho que tirar esse dissipador de calor aqui. Que é só pra NVMe pequeno. Então deixa eu retirar ele daqui. Tirei o parafuso aqui. E uma leve pressão. Pronto. Tá fora. Olha aí. Vem até com o termopad na parte de dentro. Quando esse notebook vem equipado, ele vem com uma versão dessa menor. E eu vou ter que reposicionar esse suporte aqui pra parafusar na posição 2280. Fazer uma leve pressão aqui pra fora pra ele desencaixar. Pronto. Essa travinha aqui, ó. Que a Dell fez aqui de metal. E agora eu vou prender essa travinha ali na parte de cima. Ela tava na parte de baixo. Pra parafusar na posição 2280. Então deixa eu pensar aqui. O parafusinho pra cima. Ela entra aqui por baixo e trava. Pronto. Tá fixo aí no local. E agora eu vou entrar aqui com o M.2. No slot NVMe. Olha aí. O M.2 aqui no notebook. Tem um pedaço menor e maior. Não tem como ligar errado. Ele entra inclinado assim, ó. Basta encaixar. E agora eu vou colocar o parafusinho no local aqui pra fechar o próprio parafuso que eu tirei lá do suporte. Então, parafusadeira da Xiaomi aqui na mão. Parafusinho aqui já na ponta imantada. Bora fixar. E o M.2 tá instalado aí. Beleza. Ficou bem rente aqui. Com dissipador de calor, né? Nasceu pra esse local aqui. O XPG Gamix S50. Tá aí. Instalado na máquina com sucesso. Agora eu vou voltar a bateria aqui pro local. Encaixar aqui o supino de alimentação aqui. Esse cabinho. E parafusar a bateria. Os dois parafusos fininhos que eu retirei. Então, fixei um lado. Agora o outro. Beleza. A bateria já tá no lugar. As memórias estão aqui no lugar. E o SSD NVMe. Agora eu vou colocar a tampa de volta. Basta colocar em cima aqui. E fazer uma leve pressão. Para as travinhas aqui. Entrarem no local certo aqui. Vai fazendo pressão devagar. Para não quebrar nenhuma travinha. Bem na manha. E ele vai fechando aí, ó. Belezinha aí, hein? Sem pressa. Aqui ainda não entrou. Deixa eu apertar um pouquinho. Pronto. E agora, deixa eu limpar aqui a parte de trás. Eu já limpei lá as fãs aqui com o aspirador. Tem um vídeo desse aspirador aí. Eu vou deixar nos cards. Pronto. Já limpei direitinho. E agora, parafusar de novo aqui. É a parte fácil aí com a parafusadeira da Xiaomi. Bora lá. Quer ver o review dessa parafusadeira? Tá aí em cima nos cards também, na descrição do vídeo. Pronto. Tá novo de novo. Bom, então tá aí o upgrade realizado com sucesso aí. O SSD NVMe da XPG foi instalado aqui no notebook Dell G3. É muito simples a instalação, né? Dá mais trabalho, na verdade, abrir o notebook do que instalar o SSD. A performance do notebook, a experiência de uso do notebook é outra. Parece outra máquina. Realmente é o melhor upgrade para você fazer em qualquer notebook. Colocar um SSD. Seja ele um SSD SATA, se o seu notebook ainda não tem a tecnologia NVMe. Ou um SSD NVMe, se o seu notebook já é moderno e tem esse slot. Então, seja um SSD SATA ou um SSD NVMe, sem sombra de dúvidas, a experiência de uso do PC fica muito melhor com o notebook. Seja um PC desktop, seja um notebook. Vai melhorar bastante a sua máquina. Quem usa aí computador com SSD, posta aí embaixo a sua experiência aí, antes e depois do SSD. Ou seja, usando HD e usando um SSD, como que fica melhor o uso da máquina. Você clica o programa, já abre, o Windows carrega rápido, seus jogos sobem rápido, seus programas carregam rápido e não fica aquele problema de 100% de disco lá no Windows, enchendo a paciência. Só um detalhe aqui para vocês terem ideia do que eu fiz. Eu fiz a transferência do sistema operacional, do HD original que veio no notebook da Dell aqui para o SSD, usando Macron Reflect. Eu tenho um vídeo mostrando como clonar disco para HD, HD para HD, SSD para SSD. Eu vou deixar aí no final para vocês assistirem. É um software gratuito, então eu transferi todo o sistema operacional original, do jeito que ele estava na máquina, para o SSD e não precisei reinstalar o Windows novamente. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar as notificações e... Até a próxima! Tchau!